E como é que é o All The Things You Are com o coração do Hermeto? Como é que sai? Só que eu não sei, o nome da música eu não sei não. É essa música aí, acho que é, né? Peraí, peraí, eu quero chamar o Hamilton Godoy pra gente fazer em dois pianos essa música agora. Tô dizendo pra Alviz na hora. Vamos lá, chega aí, Hamilton. O Hermeto Passol e a Milton, dos 5 mil, ao vivo agora, fecha de verdade na sala do professor Mocano. Vamos lá. Ali ele falou um negócio interessante, né? Vamos botar o Nenê no fogo. Nenê, sobe aqui e pega uma percussão também e toca. E quem quiser música aí, quem quiser subir pra tocar junto... Vai lá, Nenê. Isso aí, você ligou o rádio agora, tá ouvindo a sala do professor Bucanas aqui. Hermeto, Nenê, Hamilton Godoy, Aline Morena. E agora sim, uma perda pesada aqui, vamos nessa. Ô, Hamilton. Ô, Hamilton. Aí, enquanto isso, nós vamos tocar a primeira parte. Eu o amigo só, bem rápido. Eu o amigo só. 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 É isso aí.